Olá, boa noite, estamos de volta com mais notícias. Os municípios se preparam para receber as novas remessas de vacinas contra a Covid-19. A partir de hoje, as cidades poderão buscar as doses de AstraZeneca e Coronavac nas regionais de saúde de Alfenas, Passos, Pouso Alegre e Varginha. O Sul de Minas recebeu, na última quinta-feira, dia 28, 52.140 doses das vacinas, sendo que 16.930 são da nova remessa da Coronavac e 24.130 da primeira remessa da AstraZeneca. E 11.080 são referentes à segunda remessa da Coronavac. As entregas terão início nesta segunda-feira e o secretário adjunto de Saúde de Minas Gerais, Marcelo Cabral, partes, paradas e entregas dos imunizantes aos municípios de Varginha e Lavras. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou de em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 657,00, alta de R$ 1. No mercado futuro com vencimento em março, a saca de 60 quilos também fechou de em alta, cotada em US$ 142,20, com variação positiva de US$ 0,20. O Plano Notícias termina aqui uma ótima noite para você e eu volto durante a programação. Não sai daí!